Hoje eu estou aqui no Maranhão, meu nome é Bruno e eu te convido a conhecer os Lençóis Maranhenses. Bom, resumo da estrada até aqui, eu andei mais ou menos 550 quilômetros, o início que eu saí lá pela BR-010, lá de Carolina, estava ok, a estrada estava boa, depois eu entrei na BR-226, que foi o trecho maior até agora, ela começou até que bem, depois estava uma parte um pouco mais regular, até chegar numa parte horrível, com um buraco assim, tipo cratera, de você ter que desviar, andar em zigue-zague, ir para a contramão, ter que parar carro, muito ruim mesmo, uma parte dessa estrada ruim da 226, ela passa pelas aldeias, aqui no estado do Maranhão, foi onde eu identifiquei assim que estava o pior trecho, aí depois passa um pouquinho, melhora e volta com os buracos. Aí acaba a 226 e começa a BR-135, que é a que eu estou percorrendo agora, inclusive, ela não está das melhores, mas você já vê que os buracos já foram recapiados, então está um pouco melhor, mas ainda assim o asfalto irregular não está legal de dirigir, enfim, estradas do Maranhão não estão legais, até o Tocantins eu vim de uma boa e aqui eu senti que está bem ruim. Mas vamos continuar, ainda falta aí mais uns 400 quilômetros até o destino. Atualizações da viagem, eu ontem tentei ir para Barreirinhas, não consegui chegar, o Google deu um caminho aqui por Urbano Santos, depois um trecho final de 70, 80 quilômetros, só que é uma estrada de terra, eu cheguei a entrar nela, uns 10 quilômetros, estava bem ruim, resolvi voltar e como já estava anoitecendo, eu parei em Urbano Santos, dormi e aí hoje cedo eu estou voltando e vou fazer o caminho pela estrada de asfalto, né? Isso daí vai dar mais de 200 quilômetros a mais que eu vou ter que percorrer para pegar a estrada de asfalto, porque eu vou ter que voltar no sentido lá da estrada que vai para São Luís. Então qual que é a minha sugestão? Se você está vindo de Carolina e quer visitar os Lençóis Maranhenses e para Barreirinhas, vá no caminho até Rosário, coloca na cidade. Se você não quiser passar por São Luís, coloca no GPS Rosário, que lá você vai chegar bem próximo de São Luís, você vai pela MA135, e aí você vai, depois de Rosário, seguir para Barreirinhas numa estrada de asfalto. De Rosário até Barreirinhas são mais ou menos 190 quilômetros. É um percurso mais longo? É, mas é um percurso seguro, que você vai na estrada de asfalto, que também não está aquelas coisas, né? Tem bastante buraco, então é a maneira. Enfim, perdeu um dia de viagem aí, mas indo com segurança agora, para ir mais uns duzentos e poucos quilômetros até chegar no destino final. Olha, e um pouco depois de Rosário, tem esse posto aqui, ó, é um Ipiranga com um restaurante, chama Fazendinha. Ele tem uma estrutura bem legal, um bom ponto de apoio aí para quem vai para os Lençóis Maranhenses, no sentido Barreirinhas. E eu vou parar aqui para comer alguma coisa. E ele é bem organizadinho, ó, limpinho, tem os banheiros aqui, ali tem a parte de restaurante. É tipo um grau aí para o pessoal que passa nos postos de São Paulo. Referência aí, grau. E começando o meu dia aqui em Barreirinhas, vou visitar os Lençóis Maranhenses. Hoje eu vou fazer um passeio clássico, né, porque aqui nos Lençóis você tem várias opções de passeio. Barreirinhas é considerada uma cidade base. Além disso, você pode fazer os passeios de Santo Amaro, que é mais perto de São Luís, só que é uma cidade um pouco mais rústica, tem menos opções de pousados, restaurantes, porém, tem belíssimas lagoas. Outra opção é Atins, que é um povoado daqui de Barreirinhas, e aí você precisa de um barco para chegar até lá. É um lugar também mais isolado, né, mas também tem belíssimos passeios para fazer de lá. Ou Barreirinhas, que é a cidade maior, né, que é onde eu estou hospedado. Tem mais pousadas, mais restaurantes, mais estrutura. E daqui saem os passeios também para Atins e para Santo Amaro, quem quiser fazer. Tem que reservar pelo menos mais um dia para cada um desses lugares. Ou fazer o clássico, que é o que eu vou fazer hoje, que é a Lagoa Azul e Lagoa Bonita, aqui saindo de Barreirinhas mesmo. Com relação às agências, gente, tem várias que fazem os passeios aqui em Barreirinhas. O valor em média por passeio é R$ 75, R$ 80 ou R$ 150 para visitar os dois. Tanto a Lagoa Bonita ou a Lagoa Azul. São os dois clássicos aqui para fazer de Barreirinhas. É meio período, dá para fazer uma de manhã e a outra tarde. E eu peguei o pacote de dia inteiro. Então, eu estou saindo aqui às 8h30 da manhã, vou estar lá pelas 7h da noite e vou fazer os dois passeios no mesmo dia. Ou seja, um dia aqui em Barreirinhas é suficiente para você conhecer o clássico dos Lençóis Maranhenses. Agora, se você quiser um roteiro mais completo, aí tem que pegar pelo menos uns 3, 4 dias para você poder conhecer a Tins, Santo Amaro e fazer um roteiro mais completo. Como eu estou fazendo uma viagem de carro longa, eu estou só de passagem aqui nos Lençóis, eu resolvi fazer esse passeio de um dia que é o clássico. Eu acho que aí já vai ser o ideal, quando a gente pensa em Lençóis Maranhenses, vai ser o que a gente vai ver no passeio de hoje. Então, bora lá comigo conhecer a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita nos Lençóis Maranhenses. Ó, e esse daqui é o mapa do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, né, que é onde eu estou, a cidade-base aqui. Temos Santo Amaro, que é mais perto de São Luís, que fica pra cá, que é outra base que você pode fazer, como eu disse, mais rústico. E tem a Tins, que se eu não me engano é por aqui, não está escrito. Mas todos os passeios, se você quiser fazer sua base em Barreirinhas, tem como ficar. Porém, aqui é mais cheio, mais movimentado, as outras são mais tranquilas, vai pegar lagoas mais vazias. Então, é opcional, né, o que você prefere? Ter a estrutura de barreirinhas, mas aí pegar mais movimento, ou ir pras outras bases, pegar lagoas menos movimentadas. Mas, de qualquer forma, tudo isso daqui é Parque Nacional, tem lagoa, tudo... Bom, e aqui tem uma parada pra pegar a balsa, que a gente vai atravessar aqui agora, pra ir pro outro lado ali, pra começar o passeio. Aí tem uma filinha de carro, bem demoradinho aqui, viu? Então, eu tô aqui na minha primeira parada, essa daqui é a Lagoa da Preguiça. Olha, eu tô fazendo agora pela manhã o circuito da Lagoa Azul, e no período da tarde eu vou fazer o circuito da Lagoa Bonita, que é o ponto mais alto, que é legal pra ver o pôr do sol. Agora que eu tô descendo, essa daqui é a Lagoa Esmeralda, vou subir essa duna aqui, que vou chegar na Lagoa Azul, né, que é o nome que tá nesse circuito aí, a Lagoa Azul, que é mais famosinha. Bom, tô tomando banho aqui agora na Lagoa Azul, né, que é a mais famosa água, é muito gostosa, muito agradável a temperatura. Dá pra dar um tibum aqui, porque com o calor que faz do Maranhão, qualquer água é agradável. E uma informação importante, né, a formação aqui dos lençóis, essas lagoas, são formadas com a água da chuva. Então, na época de chuva, elas enchem, e depois na época da seca, elas começam a drenar. Então, por isso é muito importante planejar a sua viagem aqui pros lençóis na época certa. Então, as chuvas vão até abril, maio, mais ou menos, aí fica cheio. Então, a melhor época pra visitar é a partir de maio, junho, julho, agosto, e setembro já começa a ficar mais seco. E, então, eu recomendaria de junho a agosto as melhores épocas pra visitar os lençóis maranhenses e pegar ele bonito desse jeito aqui. Depois do almoço, a gente vai seguindo o passeio da tarde, que é o da Lagoa Bonita. E aqui é o estacionamento onde param todos os carros de passeio, que não pode avançar, né, porque é uma escada que a gente vai agora pra o ponto mais alto aí do passeio. Lá no fundo já tem todo o pessoal, ó, voltando do almoço. Como é fim de semana, tá bem cheio. Então, se puder escolher aí evitar o fim de semana, evite. E ali é onde o pessoal tá caminhando aqui, é a Lagoa do Clone, onde foi feita a novela, né, da Copa. E aqui pra cá é a Lagoa Bonita. Então, a gente vai com outro fluxo agora, porque tá todo mundo da Copa do Clone. Então, eu vou seguir ali pra Bonita e depois ir a venda pra cá. Chegando aqui na Lagoa Bonita, vou parar aqui, vai ter um tempinho pra banho. Na verdade, eu vou atravessar ela toda até o outro lado ali, porque ela é bem grande. O que você tá achando aqui dos Lençóis Maranhenses, tá gostando? Então, ó, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Tô postando aí sempre um monte de dicas de viagem. E essa viagem eu tô viajando o Brasil todo, tem muito vídeo aí na playlist dessa roadtripping no Brasil. E aqui faz parte da Rota das Emoções, que começa lá em São Luís e vai até Jericoacoara, no Ceará. Ela passa, então, pelos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. E aí, o que você achou do meu roteiro nos Lençóis Maranhenses? Se você gostou, é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei no Brasil. Então, se você gostou, deixa seu like e se inscreva aqui no canal, que eu tô sempre postando várias dicas de viagem. Então, meu próximo destino vai ser em Barra Grande, já no Piauí, passando aí por Totóia, no Delta do Parnaíba. Então, pra você ver esse vídeo e a continuação dessa viagem, se inscreva no canal e bora lá pro próximo destino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho